Fala, grande ser iluminado, tudo certo? Cara iluminado, cara iluminado. Não gosto dos óculos quando eu falo aqui. Não sei nem porque que eu fico, mas enfim. Eu tô separando aqui um monte de material que eu tô preparando agora. Eu tô com um monte de lâmpada aqui. Quem não lembra dessa, né? Aí o pessoal que tem um pouquinho mais de carreira aí vai lembrar, né? Do sapão. O famoso sapão. Tudo lâmpada que eu fui ganhando conforme eu fui andando, né? Aí pela vida, né? Olha, sódio. Aí tem HQI, tem uma HQI pequena, tem HQI grande, tem fluorescente, enfim, enfim. Mas quero estar trazendo aqui duas lâmpadas, né? Que eu acho muito interessante estar dizendo pra você o quanto a gente tem que ter cuidado, né? Como uma preventiva dentro da iluminação, né? Dentro dos nossos instrumentos de iluminação. A primeira delas é essa daqui, olha. Essa daqui é de um... deixa eu ver... de mil. É de um PC. PC é o Fresnel, né? Olha que interessante isso daqui, deixa eu mostrar, olha. Olha o que aconteceu. Né? Por quê? Na passagem de corrente elétrica, o que acontece, né? Você tem a agitação dos elétrons. É um elétron que vai... Tem aquele... de um lado pro outro, né? Os elétrons. Só que quando ele não tá bem legal, quando esse pino, ele não tá bem acoplado, bem... É... Bem junto mesmo ali, né? Isso pode acontecer, gente. Você nunca vai... você vai descobrindo com o tempo, né? Que às vezes o pino, né? Onde você põe ali o suportecinho do pino, ele não tá legal, encaixa. E nessa passagem de corrente, nessa vibração de corrente, ele pode acontecer isso, olha. Abriu um curto aqui. Faz um tempão já que eu tenho essa lâmpada. E eu sempre mostro ela, né? E agora eu encontrei aqui, eu falei, deixa eu postar aqui um pouquinho. Olha aqui. E é feio, viu? Quem já passou por isso, sabe? Dá uma explosão, cai, juntou e tudo, né? Muito bem que não aconteceu nada, né? Só teve que trocar a base dele. A base do pino. Mas olha aqui. Que feio isso. Mas é porque nessa passagem de corrente, ela vai causando a vibração. E a vibração, ela vai empurrando. Ela vai empurrando. Aos poucos, aos poucos, assim, olha. Porque a gente trabalha, né? Com essa questão de frequência, né? Então você vai causar uma suta frequente. Aquilo vai... É claro que é que eu estou exagerando, né? Mas é como se fizesse isso. Ela estava aqui, vai vibrando, vibra, até que um dia explode. Estoura. Acontece. E a outra... Eu vou mostrar uma lâmpada. Aqui, olha. Ó. Dá pra ver bem. Deixa eu pegar aqui. Aqui tá branquinho. Consegui ver melhor. Olha o que aconteceu com ela. O tamanho real dela. Quem já trabalhou com essa lâmpada aqui, né? Que é a Palito. Modelo bocal R7, né? Que são essas... Essas duas juntas a gente chama aqui de bocal R7. E olha isso. A gente sabe que essa lâmpada é uma lâmpada super justa, né? Ela fica super justinha ali dentro dos refletores. No caso, a gente trabalha com instrumento mais panorâmico, né? Esse tipo de coisa. Olha o tamanho. Eu só vou colocar aqui o seguinte. Eu só quero que você entenda. Você tá conseguindo ver? Que tá, ó. Aqui desse lado é que tá certinho. Você tá vendo que aqui ele tem um milímetro menor desse lado aqui? Olha. Ó. Presta atenção. Ó. Eu não consigo nem encaixar aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Só pra te mostrar. Olha. Você tá vendo que ele tá menor desse lado aqui? Essa pequena milimetragem, o que acontece? Geralmente esses projetores, né? Esses instrumentos de iluminação panorâmica, eles ficam em cima. Puf. Fica aqui. Se de repente acontece isso, essa milimetragem, ele pode acontecer isso. Pá. Caiu. Eu sei porque eu já vi isso acontecendo na minha frente. Eu tava num festival uma vez, que eu fui dar uma oficina e aconteceu isso bem na minha frente. Logo perto de mim tem que acontecer as coisas, né? Minha Gê, eu acho que não tava legal. Mas voltando, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente compra fonte de luz barata. E eu falo isso porque a gente usa bastante ainda isso, né? Você ainda encontra no mercado. É... Ainda bem que o LED tá vindo pra substituir tudo isso de uma maneira perfeita. Mas eu sei que o custo dele ainda é alto. E eu sei que muita gente ainda utiliza, né? No caso do panorâmico satellite. Satellite ou color tram, né? Que a gente encontra bastante ainda no mercado. Nesse caso aqui eu acho que tava sendo usado por color tram. Que... Que é pior ainda, né, gente? Porque... É muito complicado, né? Você pega uma lâmpada dessa, que é toda certinha, encaixa perfeito. De repente ela faz isso, pluf. Lá cai. A sorte que eu vi, ela queimou. Ela queimou antes de cair. O material é tão ruim, mas tão ruim, né? Que nem o quartzo. É pra ser feito de quartzo. O quartzo tem que aguentar a pressão, né? Do... 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 Do gás ali dentro. No caso, o gás alógeno. O gás alógeno também tá ali pra... Pra suportar, pra ajudar nisso. E... E aqui não aguentou. Então, muito, muito, muito cuidado quando a gente for comprar fonte de luz. E quando a gente vai comprar fonte de luz, o que a gente tem que passar pro nosso... Pra quem tá contratando a gente. A gente tem que falar disso. A gente tem que falar da questão de segurança. Isso daqui é completamente segurança. 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 No caso, aqui a gente não tem muito controle que tá dentro do aparelho. Né? Que teve que trocar lá. E é difícil a gente abrir. É... E mesmo quando você encaixa lá, você não percebe. Às vezes, é coisa mínima. Milímetros que tão. Que pode acontecer isso. Já isso aqui a gente já percebe. Por quê? Porque uma é uma lâmpada Philips. Eu sei porque essa daqui é Philips que... Que foi eu que comprei. Queimou normalmente. Normalmente uma Philips curta. E essa daqui não. Essa daqui eu sei que ela era chinesa. Tá? Então, você tem um chinês bom, chinês ruim. Porque muita coisa é fabricada lá. Só que aquilo. Tá? É uma lâmpada que não tem brilho. É uma lâmpada horrível de se trabalhar. A gente sabe disso. Só que ela pode ocasionar acidente. Essa daqui a gente sabe que é muito mais segura. E eu sei que grande parte delas já estão saindo do mercado. Já. Mas isso só pra você se atentar. Se ainda você utiliza esse tipo de equipamento. Que requer ainda a luz tradicional. A luz halógena. Tá? Era esse o recado que eu queria passar aqui. Em breve eu vou estar trazendo novidade aqui pra vocês. Eu tô aqui no... Eu tô aqui gravando algumas coisas, né? Por isso que eu tô com esse monte de material. Tem um monte de material espalhado aqui. Eu tô tentando me organizar porque tá muito desorganizado. Eu tô entrando em pânico aqui quando eu tô não organizado. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente organizado. E eu gosto de tudo muito organizado. E a minha mesa tá sem espaço. Você vai acoplando espaço aqui. Né? Eu tô... Aqui. Aqui. Ah, eu tô... Não, não vou mostrar. Tô com vergonha. Tô com vergonha. Já mostrei que tá bom. Tá bom. Beleza, Iluminado? A gente vai se falando. Qualquer dúvida, entre em contato. Valeu? Abraço.